Oi gente, nesta quarta-feira, dia 9 de maio, começa o Dragão Pensando Moda. É educação profissional dentro do maior evento de moda autoral do país, o DFB Festival. O DPM é uma realização do Senac Ceará. Na programação, palestras, conversas criativas, workshops, oficinas, tudo isso e muito mais. Aqui ao meu lado está a Eveline Costa, consultora de produtos educacionais do Senac. Eveline, uma programação diversificada em nomes importantes da moda. Com certeza, esse ano nós vamos ter o João Pimenta, que é a primeira vez que participa do DPM. A Patrícia Pontauti, que é uma jornalista que faz um trabalho super bacana de estilo. E outros nomes importantes como Juliana Jabu, Mário Queiroz, muita gente boa vai estar aqui com a gente. Quem é que pode participar e como é que acontecem as inscrições? Todo aquele interessado na moda, estudante, empresário, profissional, aqueles que querem conhecer um pouco mais desse universo, pode participar, é só entrar no site do Senac, procurar lá o link dos cursos que nós estamos disponibilizando, e as palestras e fazer sua inscrição online ou em uma das nossas unidades. Eveline, esse ano tem uma novidade? Tem. Esse ano nós temos como novidade o Senac Lab, que são oficinas que vão acontecer de moda e beleza, onde o público vai poder ver, conhecer como é o processo de criação, tanto de uma coleção de moda, usando os princípios upside, como uma coleção de beleza. Na prática, prática e teorias juntos, como o Senac trabalha em suas salas de aula. É o Senac movimentando o mercado profissional. O Senac movimentando, inovando e trazendo sempre novidades interessantes para todos aqueles que gostam de moda. Então é isso, o Dragão começa nessa quarta-feira e segue até o próximo sábado. Mais informações, acesse o nosso portal. Não deixe de participar.